O Sandro está no Parque do Engar, vindo direto o estrago na pista de caminhada. Sandro, essa pista não estava já em boas condições, já havia muito tempo, né, que a gente tem mostrado no Tribuna da Massa. Ah, sim, Roberta, a gente tem feito várias reportagens por aqui. Inclusive, no ano passado, a gente já mostrou, vamos lembrar um pouquinho, em outubro do ano passado, o Willian Souza esteve aqui na pista de caminhada do Parque do Engar, na pista emborrachada, já trouxe e mostrou os problemas, né, que existiam aí rachaduras, vários pontos já de remendo na pista do Parque do Engar. Ele, inclusive, mostrou pedaços que estavam se soltando aqui na pista. E naquele trecho onde a gente estava na abertura do Tribuna da Massa, Roberto, ali perto da Avenida JK, existia um pedaço que estava fofo, estava solto. Isso também foi mostrado nessa reportagem e era um problema que todo mundo relatava com relação à pista do Parque do Engar. Vamos lembrar um trechinho dessa reportagem. Quem caminha aqui pela pista emborrachada, o Parque do Engar, percebeu que bem aqui, na interseção da Avenida JK, com a Laguna, tem algo de errado, ó. A gente começa a andar e parece que a gente está pisando em algo oco. Tem borracha, sim, mas há vários pontos. Vejam só, que se a gente apertar com as mãos, ó, olha só, um dedo só, ó, ó o tanto que é oco. O pessoal fica às vezes até receoso de passar por aqui, justamente porque eles ficam com medo do que há aqui embaixo. Isso aqui fica bem ao lado de uma galeria de água fluvial. Aqui passava um esgoto aqui, ó, uma coisa assim. Pode ser que seja perigoso isso aí, né? Mas isso aí a gente fica com medo de passar. Eu nunca passo por aqui, ó. Sempre passo por liberando, por o bosque lá, que lá é mais firme. Na época que essa reportagem foi a hora, a prefeitura informou que iria fazer um levantamento junto com a empresa responsável pela obra para identificar os pontos em que precisavam ser feitos esses reparos. Isso que o William mostrou, agora a gente observa aqui, ó. Esse trecho aqui, a pista não foi levada, mas, ó, tá oco aqui também. Você pisa, afunda, olha só. Não deveria ser assim. Então, essa reportagem, o Tribuna da Massa mostrou em outubro do ano passado. Aí, em janeiro desse ano, a gente voltou aqui até para cobrar se... Olha só, pedi só um desculpa aqui, gente. Só para mostrar, olha só como é que ficou aqui, ó. Que levantou a pista, ó. Ó, como é que tá? Solto, solto. Aí, em janeiro, a gente voltou a falar desse problema. Aí, a Milene Pascoal fez outra reportagem na época, mostrando que, além das rachaduras, além dos remendos, já existiam buracos na pista emborrachada do Parque do Ingá. Três meses após a reportagem lá de outubro, a gente voltou e tudo estava na mesma. Ou melhor, estava piorando a situação. Estavam aumentando os problemas. Na época, a gente até conversou com o prefeito Ulisses Maia para saber o que ia ser feito, quando seria feito o conserto aqui na pista emborrachada do Parque do Ingá. Vamos ver o que o prefeito falou na época. O que ocorreu ali é uma enxurrada que veio da Avenida Riachuelo, que entrou e erguiu a pista e tirou a terra daquele trecho. Então, é um problema de drenagem que não era previsto. A prefeitura está licitando agora para corrigir esse problema. Então, vamos corrigir o problema da drenagem. Aí, em seguida, nós recortamos a pista e corrigimos aquele erro que deve ocorrer agora nos próximos dias.